o Valdemiro de segurança população tá no poder de Deus e agora o Valdomirinho a bispa falou o seguinte meu que Valdemirinho quer viagem eu falei para homem e ela quer fazer uma viagem diferenciada parece ou não parece Deus vai fazer você prosperar ele não oferecer louco você tá doido e para luva é o que ele parou o Valdomirinho e vamos que vamos a nossa caça a gente só vai parar quando encontrar aqui corta para mim o Valdomirinho fique ligado aí a gente vai contar toda a história dele de onde que ele veio onde começou a ideia de imitar o Valdemiro Santiago então fique no vídeo essa avenida aqui divide os setores Andrade Reis do Jardim Monte Cristo em Aparecida de Goiânia vem comigo aqui vem 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 olha só vamos aqui seu nome por favor Juscelino Juscelino você gosta tiktok instagram youtube tá ligado sempre não grava eu quero ver se você conhece uma pessoa não 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 deixa eu mostrar o vídeo aqui para você olha só olha só esse aqui você já viu e ela quer fazer uma viagem diferenciada e agora eu não sei que ela quer ir lá você é louca você tá doido já viu ele por aqui não é sei não parece a voz dele com quem parece do Valdomirinho né Santiago Bora chegando aqui bom bom vou colocar só o áudio você não vai ver eu quero ver se identifica a voz pode ser pode sim ouça aí você tá vendo aquela gata ali aquela gata ela tá grávida né Valdomirinho Valdomirinho parece parece demais da conta é o do Serra Dourado aqui não é exatamente ele já conhece do chapéu né é a voz dele presta atenção aí a ver se vi esse clique e começaram falar muito e eu vou lembra o que o passar aquele passar da igreja Valdomir isso parece a voz parece a voz parece olha só chegamos no setor Serra Dourada vem pra cá o pessoal aqui nesse estabelecimento aqui tô à procura desse rapazinho você sabe você conhece ele conheço quem é ele é o não sei o nome dele de verdade é o Valdomirinho você conhece só pelo personagem é mas eu sou de que ele mora eu compro o espeto dele direto faz espetinho é vende vende legal vende o espetinho pra gente ali também e fica ali brincando com a gente cara simpático tempo todo daquele jeito imitando o jeitão dele é isso né você não meta a besta comigo não se mete a besta comigo você vai me perseguir vocês estão me perseguindo por que por que você me percebe por que vocês vão dizer que eu vou cuspir minhas pedindo essas coisas que eu sei que vocês falam isso limite Lázaro Santo é limita vai aí então vai aí pois é o Lázaro Santo da TFM um abraço carinhoso a todos vocês aí do Fernando distribuidor do setor Serra Dourada 2 um abraço em Valdomiro um abraço Valdomiro um abraço você também é nessa região aqui que ele mora olha só tá chegando agora olha só na moto ali ó vamos acompanhar o momento exato ele chegando aqui na residência dele no setor Serra Dourada e a gente vai contar toda a história desse artista humorista o Valdomirinho vamos chegando aqui beleza tudo bem prazer rapaz prazer todo meu tô falando com Valdomirinho agora sim você tá falando comigo né vem eu comecei a falar original mas agora tô falando personagem prazer todo meu né vocês estão aqui a TV TV Aparecida TV Web Aparecida TV Web vem procurar o Valdomirinho é estamos aqui você vai contar toda essa história aqui para mim vamos contar agora vamos sentar ali vamos prozear vamos contar tudo e tudo da minha vida toda a minha vida não tira o capacete agora que a gente já vai mostrar você caracterizado e só depois a gente mostra como é na realidade o Valdomirinho pode entrar lá e a gente vai te aguardar aqui já caracterizado olha só vamos lá no antes e depois pode abrir olha só o que identifica o chapéu né rapaz o chapéu é a marca registrada do Valdomirinho se tiver chapéu o pessoal não vê o pessoal não assiste esse aqui ó é a marca registrada do Valdomirinho e a tem que ter afungada também é de lei né tem que ter afungada né o povo pede renda pra cá vamos conversar com o Valdomirinho o povo pede o povo pede demais afungada vai de novo todo vídeo tem que estar afungada pois é então vamos lá vamos lá vamos contar a história do Valdomirinho chega pra cá e vocês que querem saber um pouco da história a gente vai contar agora como é que você começou assim qual foi a ideia o momento inicial onde você sentiu que tinha esse talento eu comecei assim muito aquele pânico né o pânico na na band né e de lá saiu várias imitações tipo o Jô Soares né que era o Jô Soares tinha também o Datena né Datena não me dá imagens me dá imagens olha só mais um talento vai mais um pouquinho do Datena me dá imagens aí cadê o garrafa põe da tela eu quero ver o garrafa aí cadê o garrafa cadê o garrafa põe da tela com exclusividade aí que coisa aí bandidos invadem caixas eletrônicos aí essa imitação das imitações do do Joel Datena e o Valdomiro como é que é mas o Valdemiro né é na verdade o nome dele é Valdemiro né aí eu coloquei Valdomirim o povo só conhece o Valdomiro por Valdomiro mas o nome é Valdemiro não Valdô Valdô sou eu Valdomirim e eu sou o Valdomirim e a fungária de T e você faz uma imitação assim bem clássica assim atingir isso que é o diferencial né graças a Deus hoje eu tenho aí vamos subir uns 40 por cento dos meus seguidores são pessoas evangélicas né que me segue que gostam do meu trabalho pastores que entram em contato comigo fala você vai longe você é fera eu tô meio rouco um pouquinho que essa semana eu peguei uma gripe eu tô meio rouco e imita demais né mesmo rouco eu não tô imitando bem ele é verdade mostra um pouco aqui do cenário aqui aqui onde estamos onde que é aqui a casa onde meu irmão mora né tô aqui na casa do meu irmão mais velho né o nome dele Arlindo né o nome do meu irmão mais velho e eu morei muito tempo aqui com ele um tempo com ele né aí acabei casando e fui morar aqui pertinho aqui embaixo aqui em outro local mas aqui é onde ele reside aqui meu irmão Arlindo são os baianos né da Bahia Chapala Diamantina por exemplo quero deixar uma passão lá para Chapautinga Bahia né né Chapala Diamantina dá um abraço para o pessoal lá o pessoal já conhece todo mundo lá também Valdomirim conhece 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 e lá que a terra né que o povo gosta mesmo dele isso tem muitas imitação pessoal gosta muito dela assistir né pela televisão também né muito seguidor lá muito seguidor mas minha concentração maior de seguidores em São Paulo São Paulo concentração maior e assim é qual foi o seu primeiro vídeo você tem ele ainda quando você imitou pela primeira vez eu não sei se eu não tenho esse vídeo acho que tô na internet nem lembro mais ele vai aparecer aqui do lado não é mesmo a gente vai mostrar vamos mostrar aqui mas que tem o primeiro tem né pessoal falou assim não antigamente era só moto né eu gostava de moto só postava coisa de moto não mostra mais nada e como imitava bem em Valdemiro né eu pensei ao cara aposta no Valdemiro coloca nas sociais e eu não deixa quieto eu gosto de moto até que um dia eu acabei colocando um vídeo lá né aí bombou tomou essa proporção inteira é o seu objetivo chegar onde é chegar até o Valdemiro tem esse sonho tem esse sonho gravar um vídeo com ele e ir até a igreja dele lá no Braz em São Paulo e eu vou chegar você que está nos acompanhando neste exato momento você já tá na rede social rede social é forte ajuda ele aqui compartilha compartilha o vídeo aí ó você que às vezes conhece o Valdemiro Santiago faça esse vídeo chegar até ele é mesmo é isso aí vocês vão me ajudar bastante e eu quero ó eu quero pegar na mão dele quero imitar com ele pegar o microfone né e falar assim filhinhos a paz a todos né esse que eu vou falar e pegar autorização e pegar autorização dele falar assim pai você me aceita eu te imitar autorização do Valdemiro já pensou mesmo se você não conhecer ele gravar outro vídeo lá resposta e autorizando antes mesmo se conhecer ia ser bom demais né isso é maravilhoso mas eu quero estar com ele a minha vontade é tá com ele que através dele que eu fiquei conhecido no Brasil inteiro eu sou conhecido hoje através do Valdemiro Santiago eu eu você mesmo o original que a gente vai mostrar daqui a pouco sem o chapéu daqui a pouco a gente fala o nome dele quando tava no Instagram quantos seguidores tinha e quando começou a imitar o Valdemiro eu tinha 1900 seguidor isso três semanas atrás é no Instagram eu comecei a crescer mesmo foi no Tik Tok Tik Tok foi que me alavancou né eu vou para várias pessoas inclusive o vídeo que eu fiz foi aqui onde você me encontrou primeiro vídeo que bombou né que foi um amigo meu a gente fez o vídeo né e bombou que me alavancou mais com mais seguidores com fé em Deus a gente vai encontrar esse vídeo para mostrar para você o primeiro vídeo do Valdobirim eu deixei um recado aí para vocês hein que acha que vai comer picanha sabe você vai comer picanha na cabeça seus endemoniados fazendo esse material que eu tô acreditando nesse caboclo porque eu tô vendo aí o crescimento a partir do momento que eu vi o primeiro vídeo não tem como a gente vai futricando assim no Instagram que eu vi no Instagram e vai vendo todos não tem como parada é muito é muito eu tô em todas as plataformas né YouTube 44 mil Tik Tok tô com 162 164 mil né Instagram agora três semanas um mês atrás mais ou menos eu tava com 1900 tô com 76 mil né graças a Deus chegou muito cantores eu fiz Newton Pinto tá me seguindo pessoa importante aqui de Goiás Newton Pinto você conhece né conheço tá me seguindo graças a Deus fiz um vídeo para ele mandei um abraço para ele eu vi esse vídeo ele repostou lá gostei demais né graças a Deus tô crescendo na rede social mas assim você tem alguma notícia que assim tem Miro já viu seu vídeo e aí e aí e aí